Familiares das vítimas de acidentes no Vale do Aço se uniram para realizar uma manifestação pacífica no fim de semana. O objetivo foi clamar por justiça e paz no trânsito da região. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam essa manifestação pacífica, como bem dito aqui. E a reportagem está aqui para a gente. Pode balançar. Há quase um mês, Alex enterrou o filho de 21 anos vítima de um acidente de trânsito. Rainan Pires Klum voltava para casa depois de um culto. Ele estava sozinho no carro quando o outro veículo bateu contra o automóvel que o rapaz conduzia e capotou. O carro de Rainan ficou completamente destruído. Toda a vida foi aquela pessoa amorosa com a minha esposa, comigo dentro de casa. Aquela família nota mil. Você vê as pessoas. No dia, no hospital, a igreja reuniu lá os amigos deles, o pessoal do grupo de jovens, na porta do hospital, clamando a vida dele. Mas, infelizmente, como diz, Deus sabe o que faz. Quem é eu para questionar Deus? Quem é eu para questionar Deus? Então, mas a indignação é o que? A pessoa que faz uma ação dessa após o consumo de um álcool. Porque a pessoa tem que saber que aquele ali, um carro, é uma arma. Carro, depois que você pegou ele, você não tem discernimento no que você está fazendo com alta direção, você está riscando matar qualquer um. O acidente envolvendo os dois carros aconteceu neste trecho da BR-381, em Ipatinga. Rainan estava em um dos veículos. Chegou a ser socorrido com vida ao hospital, mas morreu um dia após o acidente. Aqui no local, familiares afixaram uma cruz, pedem justiça pela morte de Rainan. Agora aconteceu com meu filho, mas pode vir a acontecer com outros, outra família. Essa dor que a gente sente com apego no filho é imensurável, não tem tamanho. Acabou com a minha família, acabou comigo, era filho único, acabou comigo, acabou com a minha esposa, acabou com tudo. Hoje eu falo, eu não vivo mais, eu sobrevivo, eu sobrevivo por causa da situação que houve. A família acredita que o condutor do outro veículo estava embriagado. O pai denuncia que não foi feito nenhum tipo de exame no motorista no dia do acidente. O advogado, que representa a família, reúne provas para confirmar a suspeita de embriaguez ao volante. E nós estamos acompanhando esse inquérito, inclusive indicando as testemunhas. Pessoas que estiveram no momento dos fatos e que vão poder elucidar esses fatos perante o Estado, perante a autoridade policial. Então o inquérito está instaurado, a delegacia está trabalhando com todas as hipóteses, pelo que nós tomamos conhecimento. E nós vamos continuar buscando todos os elementos possíveis para demonstrar aquilo que nós estamos ouvindo dessas testemunhas. As testemunhas que passaram no local informaram que, olha, ele estava alcoolizado, olha, ele estava correndo muito. Então nós precisamos mostrar isso no inquérito policial para que o Ministério Público tome as providências e nós estaremos acompanhando isso. A manifestação, que pede por justiça, reuniu familiares que perderam os entes queridos em acidentes de trânsito. Há cinco anos, João perdeu o filho de 20 anos depois de uma batida. O rapaz estava em uma moto e fazia a entrega de lanches quando se envolveu no acidente. Para o pai, não houve justiça. Precisamos nos unirmos cada dia, cada vez mais. E eu peço que a família que ainda não teve uma vítima no trânsito, que junte-se a nós. E aquelas também que têm um ente querido ceifado pelo trânsito brasileiro, junte-se a nós, para que a nossa voz possa chegar até Brasília, para que eles possam mudar o código de trânsito brasileiro e possam punir os condutores que matam no trânsito brasileiro. Porque se fosse em um país sério, lá as pessoas é condenada, toma mais de 20 anos, 30 anos de cadeia por matar no trânsito. Nós temos uma nota aqui, a nossa equipe do Vale do Aço procurou o comando da Polícia Militar, mas até o momento não obteve retorno. É importante dizer o comando da Polícia Militar, lá do Vale do Aço, para responder, não necessariamente a Gisele e o Rodney, mas responder a população, as famílias que fizeram essa manifestação pacífica, que é, de certo modo, uma memória, as pessoas que se foram, os entes queridos, não custa nada o comando dizer a respeito das ações que têm sido feitas, as forças de segurança envolvidas, o Poder Judiciário envolvido nesses inquéritos, responder, responder, dar a certeza para as famílias que as coisas estão fluindo, estão andando, que providências são tomadas, porque esse manifesto é respeito de pessoas que se foram, mas outras pessoas estão vivas e podem também, sofrer o mesmo problema no trânsito, esse trânsito louco que a gente tem, está aí, o microfone da TV Leste está à disposição do comando e todas as autoridades envolvidas que foram citadas nessa manifestação. Mais uma vez, nossas condolências aos familiares e o franco apoio aqui da TV Leste em toda e qualquer manifestação pacífica.